Esse é o Banque Prevê CCF. Você não está ouvindo nada, porque é tudo muito Prevê no Banque Prevê CCF. Ele é o cliente e ela é a sua conselheira. Atrás dela tem uma equipe super especializada para administrar os investimentos dele todos os dias, o dia todo. Se você também quer ser cliente Prevê, peça o nosso cartão 24 horas, que não é eletrônico. Mas com ele você vai ter o que é melhor para o seu dinheiro. Legenda por Sônia Ruberti